Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês pela primeira vez Subnautica Below Zero, ou seja, abaixo de zero. É a primeira vez que eu tô trazendo um jogo do Subnautica aqui no canal. O game é uma aventura de sobrevivência num mundo aberto com perspectiva de primeira pessoa. O jogo tá totalmente legendado em português e antes que vocês me perguntem, sim, ele é 1000G de conquistas, assim como seu antecessor, você pode aí fazer as conquistas ativando o modo desenvolvedor do jogo e seguindo guias na internet. Mas o Subnautica não é só um jogo 1000Gzinho fácil e delícia de se fazer. Ele é um jogo pra os amantes de jogos de sobrevivência poderem aí aproveitar as belezas do fundo do mar. Vou jogar aqui um pouco com vocês, vou falar o que eu achei do jogo, todas as minhas ideias e impressões e também deixar como recomendação ou sugestão pra vocês. Logo de cara aqui na seção de opções você tem taxa de quadros alta ou simplesmente alta qualidade. Eu vou deixar o jogo a 60 frames que eu acho mais bacana, né? Aliás, a gente tem um hardware poderoso com o Xbox Series X e rodar os jogos nessa qualidade é muito bacana. Bom, modos de jogo. Ah é, eu não gosto muito de jogo de sobrevivência porque tem que ficar pegando recursos e coisas do tipo. Exatamente por isso que a empresa que desenvolveu o Subnautica pensou. Você tem o sobrevivência, onde você tem que fazer craft de equipamentos, né? E procurar recursos. Você tem o modo livre, que é igual sobrevivência, mas sem fome ou sem sede. Se você é fã de jogos desse tipo, tem o modo hardcore, que é o sobrevivência apenas com uma vida e sem aviso de oxigênio. Ou seja, morreu, morreu e já era. E tem o modo criativo, que é construir qualquer coisa sem restrições. Oxigênio, fome, história e morte desativados. Oxigênio, fome, história e morte desativados. Oxigênio, fome, história e morte desativados. Bom, começamos a nossa aventura aqui A configuração de legendas na tela você pode arrumar lá no Options Eu deixei maiores possíveis por conta do vídeo E você sempre tem que seguir o seu mapa No caso aqui, a gente tem um radar na tela Nós temos que chegar até aquele pacote que tá do outro lado A gente cai numa ilha O mundo aí tá acabando, né? Uma chuva de meteoros atingiu o nosso planeta E praticamente estamos aí no que sobrou Esse jogo aqui, diferente do seu antecessor Que se passa completamente no fundo do mar Ele tem muitas partes terrestres que vale a pena explorar, né? A gente tá em uma delas aqui, como vocês podem conferir O gráfico do jogo é sensacional Inclusive a sua trilha sonora é muito boa Eu já experimentei outros jogos aí com características aquáticas E um deles que eu gostei bastante foi o Beyond Blue Que é aquele jogo lá das baleias Muita gente também conhece e gostou bastante Tem uma história incrível E tem outros jogos como o Man Eater Que é um jogolinho lá do tubarão, né? Foi dado aí no Game Pass E foi dado pela Plus E esse jogo aqui é sensacional Vocês podem escolher o modo que vocês simplesmente Ficam apreciando a paisagem Ficam nadando E ficam conhecendo o ambiente Ou vocês podem ir pro modo sobrevivência Existe um misto Que é esse que eu tô Que é o livre Que a gente pode fazer tudo Mas sem se preocupar com sede ou com fome Pronto, aí o aviso de oxigênio Nós vamos entrar na nossa cápsula aqui Que vai ser o nosso pequeno laboratório Antes de abrir o resto das coisas Pronto, chegamos Esse aqui vai ser o nosso fabricador E a gente vai obter todos os recursos necessários O jogo, ele indica tudo o que você precisa ter Pra fazer aí as peças, né? Inclusive também do seu equipamento E ele vai indicando através de submissões e emissões Pra gente continuar a nossa história Aqui tem aqui o nosso depósito Nosso armazém Onde a gente vai guardando Tudo que nós temos coletados até então E a gente pode marcar como receita, por exemplo Uma das coisas legais é que O jogo vai falando o tempo inteiro com você Aqui em recursos, ó Materiais básicos Malha de fibra E a gente vai fazer primeiro É o armário à prova d'água, né? Então a gente vai marcar a receita ali E depois o nosso equipamento A gente precisa de um tanque padrão de oxigênio Nadadeiras Kit de primeiros socorros Bússola Uma bússola é boa, né? Fazendo nadadeiras Ele deixa marcar três receitas por vez E depois você vai fazendo Conforme você vai entregando aqui Aqui ele deixa você salvar o jogo a qualquer momento E aqui mesmo você ativa o modo desenvolvedor Que é aquele modo que você vai fazer os 1000Gs E também vai obter todos os recursos do jogo Simplesmente você aperta Start nessa tela E depois o LB e o RB Pronto, o modo desenvolvedor está aberto E aí você pode dar todos os comandos Como todos os equipamentos disponíveis Se teleportar para diversas áreas do jogo E também colocar alguns comandos, né? Como sente frio, não levar dano Oxigênio e coisas do tipo Você vem aqui no fabricador E quando você tiver todos os recursos disponíveis Você pode ir construindo cada coisinha ali que você precisa Por exemplo, aqui, ó É muito importante que a gente constua Os primeiros equipamentos Para identificar os peixes Identificar os ambientes Lanterna também Para a gente poder fuçar aí o mundo do mar, né? Construtor de habitar E por aí vai Estou mostrando para vocês aqui Um outro ambiente do jogo Já tem um pouco mais de civilização Delta Station Este é o lugar que a Lil mencionou em sua mensagem Olha só Eu venho aqui para uma determinada parte do mapa O qual você progrede com a história E você, cada parte do jogo Você vai buscando mais criaturas Mais recursos para pegar Olha que louca as estruturas Um vulcão no meio da água, né, cara? Beleza de louco, né? Aqui a gente tem uma outra estação A gente pode visitar Olha esse palácio do gelo Que coisa louca Essa aqui é uma criatura Que ela foi congelada há muitos anos E a gente encontra em determinado ponto Da nossa história É bem legal, né, cara? É um jogo bonito É um jogo de sobrevivência Para quem curte a pegada A jogabilidade melhorou demais Em relação ao primeiro A criação de itens está fantástica E eu só tenho elogios, cara Para quem gosta de um jogo Com uma boa história Uma boa trilha sonora Gráficos, então, maneiros demais Vale muito a pena Bom, galera Esse aí foi o Subnautica Minhas impressões finais do jogo Jogando tanto quanto o modo certo Que é de se jogar, né? Sobrevivência Coletar recursos E fabricar equipamentos Quanto no modo criativo Ou para fazer 1000G O 1000G dele é mais ou menos aí De meia a uma hora Não é difícil Com os comandos ali do desenvolvedor Você consegue Aliás, o desenvolvedor coloca Exatamente esse menu Para a galera facilitar a vida deles Recomendo Joguinho bacana Divertido Mais uma vez Agradecimentos à empresa Por ter enviado uma cópia para a gente Se você curtiu Likes vão dar massa Se inscreve no canal Para acompanhar sempre o nosso conteúdo Tem vídeo novo todos os dias Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E o grupo de WhatsApp Facebook Diversas redes sociais Um forte abraço Fiquem com Deus Valeu Falou Fui Fui